Irmãos, irmãos, falemos de nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhes louvor. Louvemos ao Senhor. Todo o que neste mundo há, traz bem-se que é palavra de Deus e tudo dá. Irmãos, irmãos, falemos de nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhes louvor. A damos do mau tempo, do frio e do calor, o rei melhor seria falar do Salvador. Irmãos, irmãos, falemos de nosso Salvador, oremos ou cantemos e demos-lhes louvor. Faremos a vontade do grande Salvador. O Senhor, irmãos, irmãos, falemos e demos-lhes louvor. Oremos ou cantemos e demos-lhes louvor. A cruz também valemos, onde Ele nos bisa. Seu sangue tão precioso e assim nos resgatar Irmãos e irmãos moremos de nosso Salvador, moremos ou cantemos Irmãos e irmãos moremos